Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies e gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, tá? E como vocês viram, ontem nós não tivemos as mudanças pelo mapa, e nem Bosque, Gorduroso e Lamaçal apareceram, se é que eles vão aparecer. Mas ontem os lasers ativaram, hoje eles estão ativos e daqui a pouco devem mudar tudo. Vocês sabem o que isso significa? Se der, vídeo bônuses às 4 horas da tarde. Então, dessa vez, vamos cair aqui no lago congelado e ver o que a gente consegue fazer. Ah, meu Deus, gente, amanhã tem muita gente, tem muita, 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 muita gente aqui. Pega, 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 pega. Mano do céu. Pera, tio, pera. Ok, ok. Tem muita gente, muito fácil. Em cima? Mano, é muita gente. Dá melhor pegar esse baú. Que loucura, que loucura, que loucura. É muita gente voando, muita gente fazendo tudo, tem todas as pessoas do mundo aqui. Pra ajudar. Pra ajudar. Ok. 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 Carregando tudo Em cima de mim Oh oh O que mais que eu posso pegar Isso aqui eu quero Beleza Agora tamo bem, caraca mano Que intenção Não é meu Peguei Vamos bem, calma time, calma Temos mais um Um botão lá embaixo Trap Tá, vambora Caraca Conseguimos nem começar direito a partida Mano, quero todo mundo aqui Eu quero pegar aquele shieldão lá Antes de ir pra cima desse cara Pronto Caraca Foi mal Que que é isso, cara O bagulho começou muito louco aqui Eu não quero tomar um tiro de sniper na cara do nada E a gente já Tipo, os passos Oh, tão tretando lá Não, já tretaram na verdade Ah, esse cara pode tá paradinho Só esperando a gente subir de volta Ele tá aqui embaixo Eu não sei onde ele tá Tem algum caminho aqui embaixo? Mano, eu tô com o meu áudio trocado Espera aí, time Eu tô com o áudio trocado Não é possível Não é possível Tá certo O áudio do cara tá vindo todo errado Ele tá embaixo Valeu Valeu, macho merda Boa É Tá fazendo isso aí, cara Eu tava tentando entender De onde é que esse cara tava vindo, mano Tô procurando ele ali em cima Procurando, procurando, procurando Procurando, procurando Não acho Achamos agora, né Talvez se a gente Se pá levar essas granadas Ou então as bug-wugues Que tinham lá em cima Seria uma boa ideia Noooosssss Eu não acredito nisso Eu não vi aquilo ali, mano Bom, voltando ao que que eu O que que eu queria falar no início do vídeo Que o ônibus passou muito em cima Isso daqui já era pra ter alterado E aqui já era pra ter sido alterado Então a gente já deveria ter lamaçal Ou pelo menos A ideia é que lamaçal volte E também Aqui a parte do gelo O bosque gorduroso volte E eu acho que isso vai acontecer Opa, tem um cara andando aqui Eu acho que isso vai acontecer Os lasers finalmente estão ativos Ó, tem um laser ativo aqui E o laser lá na ponta Tá ativo também Então ativou Tá Pró-ativado os dois Na verdade, né Então tá tudo ativado agora Epa, epa Eu preso aqui Eu tô preso aqui Preso ali, mano Isso aqui me interessa Vai a shot dele Não tem shot, mano Ai guys, ai guys Ai guys, ai guys Ai guys, ai guys Ai guys Nossa, tem um cara aqui embaixo, mano Pera Só a gente calma Não dá Ele tá muito embaixo Olha aqui O laser aqui Super ativado, mano Super ativado O que eu posso fazer É Será que tem portal ali? Não vai ter, né Ah, esse cara vai voar Caramba Tá muito mal, mano Tá muito, 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 muito mal Bom, eu não entendi, cara A Epic não falou nada A respeito Também a gente viu Que no laser Não tava Ativado ontem Então não dava Se esperar Eita, tem um cara aqui, mano Duas pessoas Doidão lá Vai quebrar tudo Para de trap Eu achei que o cara Que tava aqui Ia quebrar tudo, mano Mas esse pá Ele saiu de fininho Eu comecei a construir ali Eu falei Cara, o que eu vou fazer aqui Para conectar para subir Eu acabei fazendo um negócio Todo torto ali Não era para ter sido Modificado esses locais Já Eles vão modificar hoje, tá By the way E Vocês sabem, né Modificando hoje A gente tem aquele vídeo bônus Às 4 horas da tarde Aquele Nossa, eu tô Tá tudo confuso Para mim aqui no jogo Agora, mano Você tá louco Uh Acho que eu vou pegar Aquele baú Eu acho que eu não Vou pegar aquele baú Acho que eu vou correr Muito Se bobear Eu consigo pegar aqui Uma Um drift board Aqui atrás Não sei se eu giro Eu não vou girar Para a esquerda, não Vou manter aqui E as tirolesas, mano Agora que eu vou parar Para lembrar Para pensar nisso As tirolesas foram removidas Do jogo, né, cara Tipo, porque tava dando Algum problema E eles tiraram as tirolesas Olha, nunca suba em linha reta Aqui assim, cara Dá uma andadinha Sempre que você estiver Subindo a sua rampa Faz um zigue-zaguezinho Bem curto que seja Para você não tomar um tiro, cara Aí Drift Então também Treta, né Porque o pessoal Tá tretando ali Com a fogueira Ainda Tava com a fogueira E aí, irmão? Tá Chote Me gusta Isso aqui eu quero também Let's go Não preciso lembrar Já deixei meu drift Patria Alzheimer Tá aqui Não Tomei dano Eu acho que eu vi um cara Aqui na frente Sem ser esse cara Da nossa esquerda Ele não veio pra cá, mano Bom, a gente sabe Que eu vou levar um tiro Lush Quotas, né Vou ficar aqui Caramba Esse cara Tava na maldade, mano As duas bugs foram Duas snipers Vamos mandar 9 pessoas vivas Da onde, mano? Da onde isso? É louco, mano Eu sei Eu tô sentindo, galera Eu tô sentindo A bala vindo De algum canto, cara Tá muito quieto Tá ligado? Eu tenho pavor Subir no driftboard Acreditem ou não Depois que eu tô no driftboard Beleza Mas a subir no driftboard Pra mim É um pesadelo Porque fica muito lento Porque fica muito lento, cara Lá em cima tem um Bom, a gente sabe Tem um cara aqui em cima Nossa, ele errou o tiro Tá, ele tem bazuca Aqui em cima Peraí E aí E aí E aí E aí O que tava aqui em cima voa Coisa feia lá time Eu queria que ele parasse só de um lado só Leva um tiro Leva um tiro Sacanagem Tá de brincadeira Leva uma bazucada do cara lá de trás Torrando meu material Tá Tá Tchau 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 Cadê esse cara, mano? Ferro, mano. Ferro, mano. O problema é que ele tem bazuca, mano. Ferro, mano. Ah, tá carregando. Ah, tá carregando. Ah, tá carregando. tá complicada a situação muito Vamos lá. Calma, time, calma. Deixa eu carregar todo mundo. Não, acho que é melhor levar isso aqui. Ah, não acredito. Fui tentar fazer bonito, mano. Não acredito nisso, velho. Não acredito nisso, velho. Não vai conseguir... Vamos descer, cara. É, mano. Agora não tem jeito. Se ele tiver aqui, então, eu tô morto. Eu tava sem... Eu tava sem a trap, mano. Ai, ele já era. É louco, mano. Eu tava sem a trap. Eu prendi ele ali. Tava na fogueira, mano. Que troca. Era pra matar ele na trap. 38, mano. 38. Eu fui querer matar ele na bazuca aquela hora. Eu poderia ter dado um tiro de shot nele. Mas não. Vou querer ficar brincando na bazuca. Não sei o que ela... O que foi essa partida aqui, mano? Sei lá o que aconteceu aqui. Ladies and gentlemen, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você acha que vai acontecer. Hoje acontece, tá? Só pra lembrar vocês. Hoje acontece. E 4 horas da tarde, 4. Se der, eu solto um vídeo bônus. Eu vou fazer de tudo pra conseguir soltar ele, tá? Se inscreve no canal, se você não é inscrito, eu não perder nenhum vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho